E 30 toneladas de café, avaliada em 600 mil reais, foram recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo. A carga roubada tinha como destino a cidade de Manhoaçu. O produto estava em uma carreta com a placa de Santa Leopoldina. Durante a fiscalização, os policiais constataram excesso de peso na carga e ainda que o motorista não havia cumprido o descanso obrigatório. O veículo, a carga e o motorista foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Linhares.